Há 40 anos, o Laboratório de Produtos Florestais, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, ajuda a preservar a natureza, catalogando espécies de árvores brasileiras. Ferramenta importante para segurar a origem da madeira e evitar o contrabando. Brasil, país da floresta amazônica, do Pantanal e de tantos parques florestais. Por baixo de todo esse verde, muita diversidade. E é aqui no Laboratório de Produtos Florestais, que acaba de completar 40 anos, que as espécies escondidas na floresta são descobertas e catalogadas. Tudo seguindo as políticas sustentáveis definidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Temos trabalhos aqui na área de identificação de madeiras, a parte de caracterização tecnológica de produtos, a parte de aproveitamento de resíduos, e os usos, indicações de uso, qual a madeira, qual o melhor uso para a madeira, com base em todas as propriedades que são estudadas e são caracterizadas para a utilização. De acordo com os pesquisadores, são inúmeros os trabalhos realizados aqui por esse laboratório. Entre eles, está a criação de um programa de computador que auxilia os agentes do IBAMA e também da Polícia Federal a identificarem o contrabando de madeiras. Uma ferramenta importante, já que existem mais de 8 mil tipos de árvores em todo o país. A chave de identificação de madeiras é uma chave didática para ser utilizada em campo. Isso é muito importante porque, em muitos casos, como é o caso de órgãos que fazem fiscalização, eles precisam saber se a espécie de madeira que está, por exemplo, em cima de um caminhão, se trata realmente daquela espécie que está informada no documento de origem florestal ou se é outra espécie. Principalmente, ajuda a identificar as madeiras que não têm origem legal. Mas não é só isso. O laboratório também ajuda a desenvolver diversos produtos. O objetivo é mostrar que é possível fabricar com qualidade usando vários tipos de madeira, evitando que determinadas árvores sejam sobrecarregadas na exploração. O conhecimento científico, como manejo florestal, assegura que eu possa consumir madeira sem degradar as florestas. Então, isso traz no dia a dia para o consumidor brasileiro o consumo consciente. Estou comprando algo com certificação, estou comprando algo que é fruto de um conhecimento científico do meu país, estou comprando algo que ajuda a proteger as florestas brasileiras. A ministra também pediu para que o Laboratório de Produtos Florestais apresente um estudo com estratégias para os próximos anos. O conhecimento daqui será extremamente importante para os próximos passos do Código Florestal. Então, eu desafiei, na realidade, me trazerem uma proposta institucional mais ambiciosa e que dialogue mais com a demanda que o Brasil tem do trabalho deles. A ideia é divulgar, inserir num contexto político mais estratégico, dar visibilidade ao conhecimento técnico científico deste Laboratório e de seus parceiros, as universidades, os outros centros de pesquisa, e mais do que isso, apostar na inovação como um requisito essencial para a qualidade dos nossos movimentos.